Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de comprinhas para o lar para vocês. Eu percebi que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então eu tenho comprado muita coisinha bonita, tanto para o meu consumo, para decorar a minha casa, porque eu estou renovando muita coisa aqui em casa, e ao mesmo tempo eu gravo o vídeo para vocês, porque eu percebi que vocês gostam, tá? Eu já fui assim com muita coisinha bonitinha e vou começar mostrando tudinho para vocês. Se vocês querem saber tudo o que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo. Então eu vou começar por canecas. Para quem não sabe, eu coleciono canecas, eu amo canecas, então sempre que eu vejo uma caneca bonitinha, eu compro. Eu comprei tudo nessa loja aqui, na loja Mário, que fica no Uruguai, que é um outro país, que fica simplesmente a 5 minutos na minha casa. Ou seja, eu posso entrar em outro país sem precisar de avião, eu posso vir de carro. Então, eu comprei essa daqui, foi 2 dólares e 90 a cada uma, tá? Então tem essa, ela é bem alta, bem grandona. Comprei essa aqui, olhem que linda. Gente, eu amei, era uma mais bonita do que a outra. Tem também essa, que é igual. Não, eu falei 2 dólares e 90 errei, foi 2 dólares e 30. Eu vou falando para vocês o valor em dólar e na edição, eu vou tentar colocar o preço em reais aqui do lado para vocês, tá? Então eu comprei essa aqui igual, para dar para a minha sogra. Porque ela também gosta muito de caneca. E depois tem essa. Lindas, né? Eu queria comprar todas que tinha lá, mas... Impossível, né? Não dá. Aí essa daqui, olhem que amor, 1 dólar e 90. Super barato. E depois essa aqui, ó. De cupcake. Tá até o preço aqui, ó. 1 dólar e 90. Olhem que linda. Eu super amei, né? Claro. Depois eu comprei vidros, vidros decorativos para colocar bolachinha dentro, colocar biscoitinho. Então eu encontrei esse, ó. Foi 3 dólares e 30 centavos de dólar. Todo de poazinho. E comprei o maior, que já foi 4 e 30. Foi 1 dólar a mais. Olhem como ele é bem grandão. Esse daqui eu comprei, não só para colocar bolachinha e biscoitinho, como eu falei. Mas também para colocar macarrão espaguete. Porque como ele é bem grandão, ó. Dá para colocar o macarrão inteiro aqui. Antigamente eu tinha que quebrar o espaguete ao meio. Porque o meu vidro era pequeno, ó. Agora não. Agora tem esse grandão que dá para colocar o macarrão inteiro. Comprei uma jarra para suco, uma jarra de vidro. Porque infelizmente jarras de plástico não são aconselháveis. Não é bom. E ao mesmo tempo não é nada higiênico. E também faz muito mal para a saúde coisas de plástico, né? Então eu comprei essa aqui de vidro. Ela é super linda, tá? Foi 5 dólares e 50 centavos. Eu amei. E ela é assim, ó. Olhem que gracinha. A tampinha dela é assim, normal. Aí você encaixa aqui, ó. E ela é um vidro pesado, bem grosso. Então eu achei muito barato, tá? Ela é dessa marca aqui, ó. Não sei falar o nome da marca, nem me atrevo. Mas é essa marca, ó. Tá? Aí depois comprei um espremedor de suco. Para fazer suco. Espremedor de fruta, quer dizer. Não espremedor de suco. É um espremedor elétrico para suco. Ele é da marca Cuori. Que é uma marca italiana. Essa marca é lá da Itália. E ele é assim, ó. Super lindo. Faz um litro de suco. Eu já usei e amei. Foi... O preço não tá aqui. Mas foi 12 dólares, tá? E vou mostrar aqui pra vocês. Olhem que bonitinho. Ele é assim, ó. Vem a marca aqui. Aqui está a jarra. Aqui vem a parte de espremer a laranja ou o limão. Então tem o maior e o menor, tá? Então liga na tomada. Ó. E aí quando você coloca a laranja ou o limão aqui. Ele já começa a rodar sozinho. E aí já vai passando. Esse negocinho aqui, ó. Vai passando em toda a volta. E o suco vai caindo aqui dentro. Eu achei muito bonitinho. E super barato. E ainda, de coisa elétrica, comprei uma focadeira. Não, até não. Uma sanduicheira. Foi 17 dólares. Ó. É da mesma marca, ó. Marca com óleo. E é uma sanduicheira linda. Ela é assim, ó. Ela abre e fecha de uma maneira super diferente. Gente, eu vou mostrar um takezinho pra vocês. Pra vocês verem como que ela funciona. Ela é linda, linda, linda. E foi super barato. Ela é assim, ó. Olha que graça. Tinha só a vermelha e branca. Eu gostei mais da branca. Mas meu amigo gostou mais da vermelha. Então, eu deixei ele escolher a vermelha. Porque quase sempre quando nós vamos lá, eu escolho um monte de coisa. Ele nunca escolhe nada pra apresentar. Então, eu deixei ele escolher dessa vez. Então, ela é assim, ó. Ela abre assim. Ó. Tá vendo? E fecha assim. Aqui ela tem uma travinha. Que prende aqui embaixo. Pra ela não abrir. Quando você coloca o pão aqui dentro. E aí, o fio dela. Eu tive que usar um T. Porque o fio dela é assim, ó. É desses bem grossinhos. Tá? Então, essas foram as comprinhas. Que eu fiz lá no Uruguai. Eu fiz um vlog. Eu gravei um vlog pra vocês. Já subi no canal. E aí, eu falei pra vocês conferirem no próximo vídeo. As coisas que eu comprei lá. Então, aqui está. Parte do que eu comprei lá. Que eu ainda não mostrei tudo pra vocês. As outras coisas. Vai ser num próximo vídeo. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo. Com certeza vocês vão gostar. Porque os outros que eu subi, vocês gostaram. Clique em gostei. Que ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo. Comenta aqui embaixo. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva aqui embaixo. E ativa o sininho. Porque toda vez que eu subir um vídeo novo pra vocês. Vocês vão ser avisados. Tá bom? Compartilhe o vídeo com as suas amigas. E favoreite se você gostou muito, muito dele. Tá? Um beijo grande pra todas vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.